Música Evento Internacional sobre Aplicação e Aprimoramento da Justiça Restaurativa reúne ministros do Superior Tribunal de Justiça, magistrados e servidores da Justiça Federal. O encontro virtual foi promovido pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio do Centro de Estudos Judiciários, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, realizou a abertura do evento juntamente com o vice-presidente Jorge Mussi e destacou que o debate sobre a justiça restaurativa em âmbito nacional é uma forma de promover o respeito à cidadania e também fortalecer as instituições do Poder Judiciário. Nós queremos uma magistratura cada vez mais viável, forte, respeitada e que os princípios maiores sejam em razão do próprio jurisdicionado, que vai buscar no Judiciário a resolução dos seus litígios, mas uma justiça humana, fraterna, solidária, dando a cada um que lhe é de vida. Essa é a justiça restaurativa que nós queremos, que nós sonhamos e que nós temos. Destaca-se assim o alcance humanista da justiça restaurativa, que de forma singela, porém poderosa, promove a transformação das formas de solução de conflitos do nosso sistema retributivo, o qual deixa de focar na punição do ofensor para buscar um meio alternativo de composição entre as partes envolvida na contenda, substituindo, portanto, a lógica punitiva pela restaurativa. O seminário abordou atuações de outros países no campo da justiça restaurativa como modelos a serem observados para aprimoramento desta área no Judiciário brasileiro. Os participantes se aprofundaram ainda em ações de justiça restaurativa, desenvolvidas em cada Tribunal Regional Federal do Brasil, desenvolvidas em resposta à Resolução 225 de 2016 do CNJ. Se busca a resolução do conflito e do problema que está por trás dele, numa visão sistêmica, com atuar em rede, com participação comunitária, como eu disse, e sempre, se possível, evitando a judicialização, diminuindo, portanto, a judicialização. Foi debatida também a importância da expansão deste campo do direito, considerando o crescente aumento da vulnerabilidade social no país trazida pela pandemia de Covid-19. Exatamente em razão desse panorama, talvez seja necessário que busquemos novas formas de lidar com esse problema de forma a conseguir soluções mais efetivas. E uma das tentativas de se tratar isso de uma modo diferente é exatamente a perspectiva das técnicas da justiça restaurativa. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, realizou uma palestra abordando a relação do tema com o princípio da fraternidade. Ele acredita que, por meio da justiça restaurativa, é possível se ter conclusões acertadas em favor do jurisdicionado e concretizar ainda mais o papel do judiciário como instrumento de transformação social. Durante o dia, também foram realizadas palestras sobre a justiça restaurativa no âmbito comparado, abordando experiências de sucesso no Canadá, Estados Unidos e Europa. E também um painel sobre as diferentes visões sobre o tema, além de um debate sobre nortes seguros e boas práticas. Obrigada, senhora conselheira. Obrigada.